da tua presença como igreja para ofertar os nossos corações, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente diante da tua presença, pelo ouvir a oração do teu povo, a súplica da tua igreja e nós te pedimos nesta noite, pece com fogo, com justiça, venha nos visitar com o calor do teu Espírito Santo venha encher os nossos corações na alegria e no perfeitamento do céu cada um que entrou por essas portas dentro da tua casa, seja tocado e revestido do teu Espírito Santo o Senhor tem o poder de curar as enfermidades, os enfermos, os necessitados, os acamados, os hospitalizados os desempregados, aqueles que se encontram acorrentados, amordaçados, Senhor, em uma prisão espiritual em uma cadeia, Senhor, em uma penitenciária, o Senhor é o alcance da vida do cristão e nessa noite nós te apresentamos dentro, sobre as nossas necessidades Senhor, na hora da palavra, na pregação, nos louvores, nos cânticos, em tudo que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém, igreja? Grave no nome do Senhor, e isso uma palma, uma salva de palmas para Jesus, amém? Gostaria que vocês abrirem os céus, nossas artas cristãs, e damos início a este santo culto de adoração culto da família, né? Onde a família está reunida no nome do Senhor Jesus, amém? Tudo será feito para a honra e glória do nosso Deus Abra a sua árvore 243 Glória a Deus Santo do Senhor Aleluia, Glória a Deus Santo do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Santo do Senhor Eu quero louvar este 243 com você O que eu mais acho lindo na igreja é o louvor, irmão Louvor da harpa, onde Deus me descia Algo profundo no meio da igreja, amém? Glória a Deus Todos juntos Nós abrimos este culto Em teu nome A Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto Luz divina Vem lá por isto Gozaremos Em tua face Ó Cordeiro Ressuscitado Com doçura Se nos regras Para ouvir o que nos pôr dado Ó nos manda Tua palavra Pelo teu Espírito Santo Que no peito Que no peito Um fogo lagra Que enxuga Também o pranto Nosso Pai Nós Te suplicamos Nova vida Para tua igreja Ó mantades Pois desejamos Que pureza Em nós tu veja Abençoa Ó Deus Santo Os teus servos Em todo o mundo Abençoa O nosso canto E da vida Aos moribundos Abençoa Aos condenidos A família Dos teus amados Como ave Que no seu ninho Tem seus filhos Bem abrigados Glória a Deus Aleluia Jesus Nesta noite Eu quero dizer pra você Que o Senhor está presente neste lugar E cada um de você Não é proibido A glorificar o Senhor Você que veio Para oferecer um culto De adoração Ao nome do Senhor Nesta noite Você tem a oportunidade De glorificar o nome do Senhor Amém? Seja exaltado O grande Deus Nas nossas vidas No vosso entendimento Na vossa sabedoria E nós não temos limitações Para adorar o Senhor Porque todo aquele que tem fôlego Adore e louve o nome do Senhor Amém? Glória ao nome santo de Senhor Nesta noite Eu quero também Estar Convidando para louvar As crianças Amém E nós Vamos esperar mais um pouquinho Para apresentar os visitantes Amém? Amém? Amém Tem a palavra Oficial Glória a Deus As crianças se preparam Amém Enquanto as crianças se preparam Eu queria convidar o evangelista César Para estar trazendo a palavra Oficial desta noite E as crianças já ficam Na comunhão E você também Pode glorificar o nome do Senhor Aleluia O nosso perdoa aqui Porque até eu me identificar aqui Amém? Glória a Deus Glória a Deus Eu cumprimento os amados irmãos Com a paz do Senhor Amém? Amém É um motivo de muita alegria Poder estar retornando a esta casa Visitando Glória a Deus Os meus irmãos Em Cristo Tenho muito grosso e prazer De estar aqui De ver que esta casa Está cada dia mais bonita Mais bela E sentir o poder de Deus neste lugar Vamos abrir as nossas Bíblias No livro de Marcos Marcos 11 capítulo 1 Aleluia Aleluia a Jesus Glória a Deus Deus de poder e glória Amém? Amém Jesus E aconteceu que acabando Jesus De dar as instruções Aos seus doze discípulos Partiu dali A ensinar Ele a pregar Nas cidades deles Amém? Amém Glória a Deus Só por aí irmãos Palavra maravilhosa Mas irmãos Eu como de costume Não tenho o costume De estar preparando palavras De estar buscando Estudando Eu estudo a Bíblia Mas para mim Para saber o que Aprender um pouquinho mais Da vida de Deus Mas eu não tenho o costume De vir com palavras prontas Da igreja Porque aqui eu mostro Que Deus me usa E faça Aquilo que provém dele E aqui Deus nos diz E aconteceu que acabando Jesus De dar as instruções Aos seus doze discípulos Partiu dali A ensinar e a pregar Nas cidades deles Irmãos olha que palavra linda Que palavra forte Que Deus nos dá nessa noite Amém Para que nós Hoje Não somos mais só doze discípulos Hoje somos milhares e centenas Somos muitos discípulos de Deus Somos mais do que dozes E temos que sair sim Às cidades Pregar o evangelho de Deus A toda criatura Sem cessar Sem temer de retaliações Porque a maior retaliação Sofreu o nosso Jesus por nós Hoje Eu sinto prazer em estar aqui Nessa casa Ainda mais Podendo dar A palavra oficial Da noite E Deus me permitindo Dar uma palavra dessa Muito gloriosa Posso dizer Para os irmãos também Que alguns devem ter pensado Que eu saí daqui Por algum amago Alguma coisa Não Não foi por isso Meus irmãos Se eu sair dessa casa Foi permissão de Deus Porque Deus Me encaminhou A outro lugar Então Deus sabe todas as coisas Muito pelo contrário Devo muito a esse lar Devo muito a essa família Que me acolheu Dos momentos de necessidade E devo muito a vocês A cada um dos irmãos Que conheci aqui nessa igreja Porque com vocês Eu aprendi a fortalecer A minha fé Eu aprendi a caminhar Eu aprendi O caminho da verdade E o caminho da vida E com vocês Eu quero segui-lo Eu quero pregar o evangelho A toda criatura Em todas as cidades Que eu for E que nós formos Através da oração De cada um de vocês Eu quero Que Deus me dê força Cada dia mais Nos dê força Cada dia mais Para pregar o evangelho Oremos Para dar início A esse culto maravilhoso Amém Deus poderoso Pai Deus nos é aqui Nesta noite Senhor Pedimos a Ti Oh Pai Direção Senhor Direção Oh Pai Para aquelas cidades Oh Pai Que Tu queres Que a gente vá Oh Deus E distribui o Seu evangelho Senhor Vale do amor Oh Pai Vale da compaixão Que Tu teve por nós Senhor Oh Deus maravilhoso Faça-se Senhor Cada dia mais presente Em nossas vidas Senhor Oh Deus Premendo Deus glorioso Obrigado Oh Deus Obrigado Senhor Pela oportunidade De estar aqui Oh Pai De ter acordado Nesta manhã Senhor E poder estar aqui Senhor Falando do Teu amor Oh Pai E ouvindo a Deus De Ti Senhor É em Teu nome É em Teu nome Pai Que eu lhe peço Senhor Fica conosco Nesta noite Senhor Amém Jesus E as palmas Para Jesus As crianças As crianças louvando E logo após Também A Miriam Já se prepara Para adicionar Mais fervor A igreja Amém Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Pudere Só pra Te ver Olhar para Ti E chamar Sua atenção Para mim Eu preciso de Ti Senhor Oh Glória Eu preciso de Ti Oh Pai Sou pequeno Demais Cuidar Tua paz Para o futuro Para Te servir Entra na minha casa Oh Glória Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as perigas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Amém Aleluia 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 Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Guardo tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sai a todas as perigas Me ensinar de santidade É amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Vai mais um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sai a todas as perigas Que ensinar de santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Oh Glória em mim Oh Glória em mim Minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sai a todas as perigas Me ensinar de santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Que vai te dar em mim Eu vou louvar o nome do Senhor Jesus com o hino Palmas bem alegre pra Jesus Glória a Deus, vamos cantar um corinho Enquanto ele prepara o hino ali Vamos cantar com palmas Bem alegre, bem contente Bate palmas, palmas, palmas Bate palmas pra Jesus Bate palmas, palmas, palmas Ele é a nossa luz Bate palmas, palmas, palmas Bate palmas sem cessar Jesus Cristo está batendo nos corações Ele quer entrar Amém Jesus Glória a Deus, aleluia Deus, poder, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Oh, aleluia Jesus Você está vestindo o homem justamente com a igreja Para nós adorarmos o nome do Senhor Jesus Nesta noite Aleluia Glória a Deus Outra vez o mar Meu barco balançou E o forte vento então De novo me assolou Mas desta vez, Senhor Sozinho me senti Pois quando eu olhei No barco não te vi Então quando eu pensei Queria perecer Olhando o sorro no ar Jesus eu pude ver Em minha direção Só nós se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que glória de mim E medo sem te ver Eu sei que estás aqui Seguir me sabe a fé Seguir me sabe a fé Pois estamos a destruição Te amo, Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi E cuidarás de mim E o vento sem te ver Eu sei que estás aqui Seguir me sabe a fé Estou solta sobre o mar Te amo, ó Senhor Que Deus não pode reclamar Aleluia, Jesus Crê que Ele está Com o nosso lugar Na igreja Aleluia, Jesus Mesmo que vim Todas vezes nós pensamos Que estamos só Mas o Senhor Ele não nos abandona Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Senhor E cuidarás de mim E medo sem te ver Eu sei que estás aqui Seguir me sabe a fé Pois vamos te descansar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi E cuidarás de mim Viver, Aleluia, Jesus Canta na fé Que estás aqui Mas o trabalho E o Senhor Na nossa vida E cuidarás de mim E cuidarás de mim Te amo, ó Deus O Senhor Ele não nos abandona Aleluia Seguir me sabe a fé 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 Só para nos confiar Te amo, ó Jesus Perdão por reclamar Vamos pra Jesus Vamos pra Jesus Vamos pra Jesus Vamos pra Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Também apresentou Jesus Deus Deus Amém Aleluia Aleluia Apareceu meus amados irmãos Amém Amém Eu quero agradecer a visita Do evangelista César A sua família Amém 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 Depois tu Bota um nome ali Pra Amém 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 Quem nos visita Nessa noite Coloque de pé Em nome de Jesus Amém Quem nos visita Nessa noite Amém Quem nos visita Nessa noite Amém Deus abençoe Cada um que nos visita Amém Amém Evangelista Ministra da Palavra Irmão Cássio Hein Missionário Amém 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 Você também Na casa do papai de céu Amém Pode soltar Em nome de Jesus Cristo Amém Você é um milagre Nessa noite Por isso você está Aqui nessa noite E se você está aqui Alguém Tem a sua vida Por você O nome dele é Jesus Ele deu a sua vida Pra você O adorar O glorificar O seu santo nome E estar com ele No seu tempo Na sua adoração É uma exaltação E você é um milagre Porque Deus existe Na sua vida Aleluia É um milagre É um milagre Do Jesus Que não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus Pra te ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol Da esperança E não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus Pra te ajudar A combinação É uma exaltação A liberdade Que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Eu sou milagre Estou aqui Aleluia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Eu sou milagre Estou aqui Aleluia Usa-me Eu sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Eu sou a tua imagem Usa-me Eu sou o teu milagre Eu sou o teu milagre Eu sou o teu milagre Mas Jesus mudou minha sorte Eu só milagre estou aqui A grande que parecia Nada é impossível Se você crer, não é impossível me ajudar Uma vida que vai deixar nossa rei Esperantará a tua situação em um lugar Se você crer, troca a Deus no teu coração Ele vai mudar E vai te dar só um certo tempo Ele pode restaurar, transformar o Brasil Aleluia Ele pode forçar o rato e se recebeu Ele pode ir lá na tua casa, lá na tua família Ele pode ir no hospital Lá na jalada, na prisão, no precipício Ele pode dar solução pra quem que está no peço Aquele que está amando o peço Pede água pra ver E a água pode sair do peço Desce fone da água pra quem que bem seja A água é a palavra do Senhor Então exalte E a água E glorifica o nome de Deus Porque ele está entrando na tua vida Com o pão de Deus Porque ele é a solução para todas as coisas Impossível E não aplaude a ele Porque ele merece muito Jesus Agradeço a oportunidade Glória a Deus É assim mesmo A obra de Deus Ela é surpreendente E muitas das vezes nós não entendemos Mas o Senhor ele abraça a todos E a grande festa é feita para aqueles que creem no nome de Deus Se você olhar hoje para Deus Você vai entender que Deus tem alma na sua vida Indiferente de qualquer circunstância Amém? E nessa noite eu creio É o nosso irmão Caíque Louvando ao Senhor Glória ao nome do Senhor Glória a Deus Nosso irmão Caíque Cadê? Glória a Deus Palme a Deus Vamos receber a nossa irmã Glória a Deus Glória a Deus É o teu nome Senhor Glória a Deus Glória a Deus Maravilhoso Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A cerveja que existe Dentro de você O mundo eu consigo só te terá Mas que eu não posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca é merecerá O pecado não consegue responder A barra de Jesus que existe em você Tudo que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Hoje já há de fazer Isso é mistério de Deus por você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Nos dólares que o mundo ainda não contou Já é um bastante Deus reconhecer O seu amor Você é precioso Mas sabe que o amor pude ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer O pecado não consegue responder A barra de Jesus que existe em você O que você fez não deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus O que você fez Que reflete a imagem do Senhor Eu chorei se o mundo ainda não notou Já era um bastão de Deus Aconteceu o seu valor Você é precioso Mas tá aqui no ouro, puro, dia ou frio Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Vai! Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Só esse mundo ainda não notou Já era um bastão de Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas tá aqui no ouro, puro, dia ou frio Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Vai! Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já era um bastão de Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas tá aqui no ouro, puro, eu vi Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Vai! Vai! Eu quero agradecer aos amados irmãos Pela paciência e compreensão que os irmãos têm Na obra de Deus Eu achei muito importante, muito bonita A permanência de vocês Nada pode afastar nós do amor que há em Cristo Jesus Nem a fome, nem a nudez, nem os vícios Nem a má conduta de uma outra pessoa E nada pode tirar nós, né? Você não saiu daqui pra ir embora do culto Porque você ama Jesus E Jesus está compreendendo a tua situação Amém? Agora eu quero mais parabéns aos irmãos Que têm essa compreensão e gostam de participar Do nosso aqui, amém? Pastora Priscila, louvando ao Senhor E logo, Vandolino e Charles, amém? Glória a Deus Já se prepara Porque até oito e meia, irmão Nós vamos fazer a obra do Senhor Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia Você não tem pedido de glorificar o nome do Senhor Eu quero sempre, eu falo Lá no mundo você pulava, esperneava, gritava a noite toda e não reclamava E por que você é pra verificar uma hora e meia dentro da igreja? Aleluia Eu mesmo, Jesus Aleluia Hã? Você está tão difícil? Faz atenção nesse hino Vim aqui pra falar com você Hoje eu quero saber o que aconteceu O negócio de um guerreiro O negócio de um guerreiro valente Descensei de repente Por o que aprendeu É difícil entender que o alguém Que cresceu mais de cem Fugiu de uma mulher Não é uma atitude correta Bendiga a profeta Onde está a sua fé? Você é vencedor Você não é vencido É um projeto de um gino desde que nasceu E quem não tem a carne Quem é Jezabel Quem é o seu exército Contra o meu rei Nessa chuva aí que manda as rechuvas Levantando o céu Como vai descer Ele é o seu Hoje eu quero te usar de novo Abre a tua boca e fala com o meu povo Vai profetizando Vai determinando E ela está jogando O mesmo ano sem de mim Profetiza a curva As chuvas e milagres E as maravilhas que me reja frio Profetiza e vença O seu chino de caindo As ruas que é unido Porque não só Vai profetizando Vai determinando Que a vitória é sua e do teu irmão Vem aqui, Elias Vem aqui, Elias Vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui, Elias Vem aqui, Elias Abre a tua boca e fala com o meu povo Vem aqui, Elias Vem aqui, Elias Vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui, Elias Vem aqui, Elias Abre a tua boca e fala com o meu povo Você é vencedor, você não é vencido É o profeta, o jogo desde que nasceu Vem aqui, Elias Que diz que eu quero te falar É hoje que o Senhor vai te abençoar Vem aqui, Elias 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 Abre a tua boca e a transmissão 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 Nessa noite A Deus em primeiro lugar E duas pessoas Aleluia Aleluia Eu quero agradecer meu Pai Amém Mas se eu fosse eles hoje Eu não estaria aqui Completando mais um ano de vida Amém Eles são feitos Tinha vez que tirava da boca deles Pra dar pra mim Pra mim não passar fome Meu Pai saia de manhã cedo Seis e meia da manhã Vendia verdura Pra mim colocar na mesa A comida pra mim ter Então ei Valorize o teu Pai enquanto é vivo A tua mãe enquanto é viva Apesar De muitas das vezes Eu tenho intriga com a minha mãe Mas não é por causa disso Que eu não amo ela Ei Por mais Tu passe luta dentro da tua casa Por mais que tu passe angústia Ei Pai e mãe Amo a eles Que depois que eles for Não volta mais Só fica a saudade E eu agradeço a Deus Por ter colocado esse casal Glória a Deus Minha vida Se não fosse eles hoje Eu não estaria fazendo Completando 35 anos Amém Como estou completando hoje Aleluia Ei Das luta das vezes Eles me ensinaram O que eu sei Eu aprendi com eles A ser honesto Glória a Deus Ele nunca deixou Eu pegar nada de ninguém Sem ele falar com a pessoa Amém Então ei Escuta o teu pai A tua mãe Se ele puxa a tua orelha hoje É porque amanhã Tu vai puxar do teu filho Quando tu ter também Amém Não acha ruim Se o teu pai Te impedir fazer algo Que o meu pai Nunca deixou brincar Na casa dos outros Porque ele queria o meu bem Ele queria o meu melhor Hoje eu sei Porque é isso que eu faço Com meus filhos hoje Então agradeço a Deus Amém Por hoje tu estar aqui Porque se não fosse teu pai Tua mãe tu não estaria Amém Eu hoje agradeço E ao meu pai E a minha mãe Passaram luta Passaram dificuldade Passaram Mas eu estou aqui Eu e meu irmão Estamos aqui Palma e glória do Senhor Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus E é isso meus amigos Cada um de nós Devemos agradecer E o primeiro mandamento O que eu abençoa É honrar pai e mãe Aqueles que honram Que obedecem Eles serão bem sucedidos Na face da terra Serão abençoados E a multiplicação de Deus Muito forte Estará na vida deles Nós precisamos passar necessidade Porque se nós cumprimos Os mandamentos Da palavra de Deus O Senhor tem pressa Em nos abençoar O Senhor tem pressa Em nos favorecer O Senhor tem pressa Em nos tirar De todas as situações difíceis Amém Então nessa noite Glorifica o Senhor Glória a glória a glória a Deus O Senhor Só da igreja O que eu peço de Senhor Amém Amém Oh meu Deus! Oh, aleluia! 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 Oh, nós estamos péssimos Calma o canto do doendo Silas, eu também concordo Mas mesmo assim o som adorador Nós estamos presos Por causa da libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas, Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus vai divadir Esse lugar Calma o canto do doendo Se a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui em São Mara Reclamar a nosso fim Eles vão nos matar Silas, eu também concordo Silas, reage por favor E se dessa prisão ele não nos inventar Com a certeza lá no céu nós iremos morar Vamos cantar Vamos, vamos exaltar Mas assim, tu canta aí É hora que iria Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar Polo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando alopio Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar Polo, eu tô todo mundo O chão acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu 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 Polo, eu acabei de sentir aqui Polo, eu tô todo mundo O chão tremeu Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar Polo, eu tô todo mundo O chão tremeu O chão tremeu A corrente acabou de cair A corrente caiu Olha a corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O canseiro avalou Não tem prisão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Tem depressão Que segura o adorador Jesus chegou Não tem prisão Não tem prisão Não tem prisão E segura o adorador E segura o adorador E segura o adorador As palavras tem o nome pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Poderoso é Deus Para quebrar os bilhões E as custas A nossa mãe também Quero estar chamando A irmã Charmene E a Gabi Para estar louvando E antes disso Eu gostaria de que a igreja Ficasse de pé Nós vamos estar Ofertando na casa do Senhor Quem gosta de ofertar na casa do Senhor Quem gosta de ofertar na casa do Senhor Não tem trabalho Glória a nome do Senhor Agora tem poucos Mas o Senhor vai fazer a obra nesta noite Ele vai orar por você Talvez você não tenha Talvez ainda você não teve a oportunidade De fazer isso na obra do Senhor Mas essa é uma oportunidade milagrosa nesta noite Estenda as suas mãos para cá Nós estaremos orando Altíssimo e soberano Deus Abençoe nesta noite As ofertas Do Senhor O Senhor O Senhor colocará no coração Daqueles que irão ofertar E vão abençoar A tua bendita e santa alma Trabalha nas vidas Nos corações Tirando o Senhor Todo o espírito Da miséria Do migraduio Do cortador Daquilo o Senhor Que muitas das vezes Celebra A destruição Na vida Nos lares Dos teus céus Mas repreende Em nome de Jesus Cristo Para que eles possam ofertar E de grande coração Sabe Um coração aberto Para a tua obra Em nome de Jesus Cristo Amém? Pode tomar, Senhor Deus Charleiro e Gabi Grave ao nome de Senhor Aleluia, Deus A Bicinária Bíblia Vai estar passando a salve Amém? 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 Aleluia Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva, como terra seca, precisa da chuva, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva, Neste lugar, onde eu rio, Senhor, inunda o meu coração. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e meu bem, assim como a força anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Aleluia, glória a Deus Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou nos apoderar Sua glória a Deus Meu Deus Meu Deus Obrigado a Deus Pela sua festa Excelente lugar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu quero convidar O predetor da noite Para estar aqui Nosso irmão Cássio Que é o seu filho missionário Cássio, né? Amém? Receba a igreja mensagem missionária E eu quero agradecer também Por minha oportunidade Juntamente com a minha esposa Missionária Leda Que vai estar sempre me acompanhando nos trabalhos Por tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa vida E por nossa oportunidade De estar aqui, né? Neste ministério E também Pastor Claudinei Missionária Priscila E os demais irmãs E César também Que eu estou muito contente Amém? Eu sou agradecido por isso Porque Deus tem milagre Amém? Eu gostaria de convidar a igreja Para ficar de pé E nós estaremos orando Pelas ofertas, né? E pelo missionário Estará no ministério Da palavra hoje Trazendo a mensagem Da palavra de Deus Amém? Estão as suas mãos para cá Quero orar pela oferta primeiro Senhor Nós te agradecemos Porque nesta noite Nós fizemos a oração Para tu tocar os corações Para que as pessoas Possam passar a ofertar A tua casa E agora nós somos Agradecidos Porque a tua oferta Foi feita Abençoa cada lá Aqueles que me puderam E aqueles que puderam E colocar o Senhor Essa oferta Na tua casa Em nome de Jesus Também nesta noite Eu te coloco em tuas mãos Senhor O missionário Cássio Irá, Senhor Nesta noite Trazer a tua bendita Senta palavra Seja com ele, Senhor Na administração Da tua bendita E santa palavra Abençoe a ele No Espírito Santo Para que ele leve A tua palavra Aos nossos ouvidos E aos nossos corações E a tua igreja Diz Amém Amém, meu Deus 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 Que maravilha Estar aqui mais uma noite Mais uma vez A presença de Deus Amém, meu Deus Glória a Deus Aleluia Só de honrar em nossas vidas, né? Porque eu já estou cheio Da glória de Deus Amém Sentado ali Vendo cada vida Cada irmão Jóvis E louvar Na presença de Deus Amém Amém Estou entregando a minha vida Estou entregando a minha vida Na mão de Deus Se ele achar Eu creio que ele Vai preparar algo Para mim nesse lugar Eu vou ficar por aqui Glória a Deus Deus preparar a minha vida Glória a Deus Aleluia Eu quero que nessa noite Vocês Assim, ó Somente ligar o pensamento No trono de Deus Aleluia Que nessa noite aqui O teu problema Aleluia Vai ter que ser Desenrolar o mistério de Deus Aleluia Aleluia Mas eu digo pra ti nessa noite Se você entrou aqui Com problema Com propósito na presença de Deus Aleluia Aleluia Tudo, tudo pode acontecer na tua vida Mas se você entrou com o pensamento Ligado Lá fora Ô meu irmão Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Abra o teu coração nessa noite Porque Deus quer pagar contigo nessa noite Glória a Deus É, meu irmão É, meu irmão Está tão gostoso na presença de Deus Você não vem ver nesse lugar Aleluia Sabe por quê? Por quê, irmão? Você fala assim Eu falo assim porque Olha Você estava se preparando Ano toda Não estava? Sato, santo é teu nome Se arrumando Tendo bonitinho Para vir para a casa de Deus Aleluia Mas tem alguém lá Que está rodando a tua casa Que não quer deixar Você começa a se preparar Para vir para a casa de Deus Sato Deus é teu nome É, meu irmão É, meu irmão Eu vou dizer pra ti O momento que você estava se preparando Para vir para a casa de Deus Mas tinha dois anjos na porta da tua casa Te livrando do lado Aleluia Glória a Deus Eu vou dizer pra ti nessa noite Abre teu coração Porque Deus quer tocar na tua vida nessa noite Vamos ter pensamento no trono de Deus Que tudo pode acontecer nessa noite na tua vida Está passando por aí Que não tem mistério Que ninguém pode se desenrolar É mentira, viu? Porque Deus nessa noite Quer derramar milhares sobre a tua vida Aleluia Mas se nós formos no teu coração Falar Oh, Deus Eu estou aqui na tua casa Algo deferente vai descer No teu ministério Sabe por quê? Porque você é um lado escolhido na mão de Deus Amém? Aleluia Pode sentar Já, já Não vai mais entrar na palavra de Deus Deus prepara até o horário que nós vamos É verdade Glória a Deus É verdade É somente você Ficar ligado O que Deus vai transmitir nessa noite Você vai comer do alimento de Deus Glória a Deus O alimento precioso O que Deus pode derramar na tua vida, meu irmão Glória a Deus Ei, meu irmão É gostoso quando a gente começa a se arrumar para ir para a casa de Deus É, meu irmão O mistério de Deus, ninguém pode ser desvendado O mistério de Deus, meu irmão Ninguém pode desvendar Sabe por quê? A luz é maior Ninguém pode chegar na terra de Jesus Cristo Então não podemos ser desvendido Mas se você tiver ligado no trono de Deus Na glória do Senhor Na glória do Senhor Você chega até Ele Glória a Deus Amém Aleluia Mas ninguém chega até Ele A palavra que Deus já diz Eu só caminho a verdade e a vida Ninguém vai errar o pé se não passar por quem? Não é verdade? Aleluia É o Espírito Santo de Deus que está dizendo Amém? Pois está louvando a glória de Deus Já já Nós vamos entrar na palavra de Deus Glória a Deus Aleluia Você vai entender O que Deus tem para a tua vida Nesse nome Santo, Santo é teu nome No momento que você entrou por essa história A tua vida começou a mudar Glória a Deus, Senhor A tua vida começou a mudar o melhor Amém? Amém Aleluia Você vai meditar nesse louvor Aleluia Aleluia Eu vou dizer para você Que não conhece esse Deus maravilhoso Que está fazendo algo lá fora Está vindo buscar na casa de Deus Ei, meu irmão Presta atenção que eu vou falar da palavra de Deus Aleluia Já já você vai ver o que Deus vai falar contigo Está nessa espada, viu? Está na tua espada aí Glória a Deus Presta atenção que Deus vai falar contigo Aleluia Ei, varão Aleluia, Jesus Santo, Senhor Eu estou pensando no tom de Deus que tudo pode acontecer na tua vida Glória a Deus e aleluia Mas se você não tiver ligado o que Deus vai transmitir nessa noite, meu irmão É o teu nome, Senhor Tu que manda, Senhor O que você quer para a tua vida? Eu quero tudo, Senhor Então presta atenção Que tu pode dar para mim, Senhor Presta atenção no mistério de Deus Santo, Santo É teu nome, Senhor Presta atenção nesse louvor que eu vou louvar Aonde Deus me tirou O que Ele pode falar com você nessa noite Aleluia Aleluia É teu nome, Senhor Aleluia Oh, maravilha, Jesus Obrigado É meu nome, Senhor Eu caro a gente, meu nome, Senhor O que você quer para a sua vida? Eu quero Oh É meu nome, Senhor É meu nome, Senhor É meu nome, Senhor Eu vivia na bailar, nesse mundo de orgulho Eu nunca ganhei nada, só era na punga e ar Desistirou e dor Mais um dia eu caminhei, mas Jesus eu encontrei Ele pegou nas minhas mãos Ele me levou pra glória, somente me deu vitória E me deu a salvação Ele me levou pra glória, somente me deu vitória Foi também a salvação Glória a Deus, aleluia Eu encontrei Jesus Esses caminhos de novo Ele me levou pra glória, somente me deu vitória E também a salvação Ele me levou pra glória, somente me deu vitória Eu também a salvação E vai dar pra você, meu irmão Sai do serviço Sai desse cativinho que tá direto no pão de terra Recorrendo, abençando esse Jesus Ele tá te esperando no meu lugar, meu irmão Eu não sei se não pode acontecer na tua vida se você não vir pra Jesus Recorrendo, meu irmão, segurando o monte de Deus Coréu, meu irmão E não sei se não pode acontecer na tua vida se você não vir pra Jesus É você, meu irmão, segurando o monte de Deus É às altas madrugas Eu vivia na bahia Nesse mundo de horror Glória a Deus, Senhor Lá eu nunca ganhei nada, só era uma pinga enganada, desespero de dor. Mais um dia eu caminhei, mas Jesus encontrou, ele pegou nas minhas mãos. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Eu me encontrei em Jesus, nesses joelinhos de luz. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. Ele me levou pra glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. glória, só ele te me deu vitória e também a salvação. a salvação方. bl Ariel, um rei que é a salvação. glória, a glória de Deus para glória. um rei que é uma horrenda, um rei que já estava por glória, mesmo que é a salvação. Mas eu sentado ali, o Espírito Santo tocou, olha o meu filho, eu que mudo, eu que faço, o que é meu é meu, não teme isso, porque é eu que dou, isso assim é a palavra de Deus, aleluia, amém? Amém, ligado em, ligado, porque algo, algo, diferente na tua vida vai acontecer nessa noite, meu irmão, você não é um descido meu, viu, aleluia, aleluia, você está na casa de alguém que tudo pode acontecer na tua vida, Glória a Deus, aleluia. E isso alguém é queira do que? Se tem alguém que unia na tua vida, querendo tirar teu ministério da tua presença, tá queimado pelas mãos de Deus. Isso é sim. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, no Senhor descansará. Amém? Amém, Senhor. Aleluia. 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 A sasa de Deus já toca em você nesta noite. A sasa do Senhor está aqui. Aleluia. O ministério de Deus é difícil. Aleluia, Jesus. A coisa errada é desindar. Aleluia. 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 Você pode fazer. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Você pode fazer. O pastor não pode ver. Mas aquele que é Jesus Cristo. Aleluia. aonde estiver, meu irmão, aonde estiver, meu irmão, é desvendar. Glória a Deus, aleluia, a teu nome, Senhor. Não tem nada que o nosso Deus não faça. Tu é santo, santo é teu nome, Senhor. Não me tenta de todas as maneiras para desvendar para desvendar o mistério de Deus. Dá para nascer e nunca vai ser nascido o que desvenda o mistério de Deus. Aleluia. É de essa maneira. Glória a Deus, é teu nome, Senhor. Ninguém pode conhecer o mistério de Deus. Ei! Presta atenção. Quando Deus começa a falar e começa a agir, tem que ficar ligado. Quando Deus pega os vasos que estão embaixo, caindo nas trevas, santo, santo, aquele vaso está tudo rachado, tudo desconcertado, tudo torto, andando, tudo fora do prumo. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Presta atenção. Já já não vai chegar lá. O fogo estava caindo lá embaixo, na estrela. Acorda no barro lá, no pó. Levanta a cara, levanta a cara, não tem jeito. Escorrega pra lá, escorrega pra cá. Tá lá. Aleluia, Jesus. O que é que eu vou fazer, Jesus? Como é que eu faço pra levantar dessa cara do pó? Glória, glória, meu nome, Senhor. Olha que você começa, levanta, tudo torto, tudo desconcertado, andando e eu. Glória a Deus, é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, meu Deus do Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. É, igreja. Glória, muita glória é teu nome, Senhor. Tá telegiano, vagando, no mundo da estrela. Tentando se consertar, corre pra lá, corre pra cá. Não acha uma solução. Glória a Deus do Senhor. Glória a Deus do Senhor. Glória a Deus do Senhor. Aleluia. O que é que tá acontecendo comigo, Jesus? Por que que eu estou desse jeito? Eu caio, levanta, eu caio, levanta. Ei, meu irmão, ei, meu irmão. Tem algo diferente aí. Tem algo aí que você não tá entendendo o mistério de Deus, meu irmão. Eu não sei, Senhor. Por que que tá vagando pra lá e pra cá? Sem rumo. Desesperado. O que que tá acontecendo? Leva teu pensamento no de Deus. Jesus Cristo não te abandonou, não. Ô, aleluia. Jesus que quer te socorrer. Tá tudo desconcertado. A calma tá embaixo. E aí? Senhor da história. Má do teu coração. Aleluia. Pega se ele me feche na mão do teu irmão. Porque uma anulinha não faz verão. Aleluia. Tá orando? Tá jejuando? Tem algo aí? Tem algo diferente aí, meu irmão? Vem na casa de Deus. Buscar o mistério do Senhor. Ei! Tá pedalando pra lá pra cá, pra lá pra cá, não tem uma saída. O que que tá acontecendo comigo, meu Deus do céu? Que eu não acho ruim. Acorda amarrado no pescoço. Não sei o que que eu faço, Jesus. Abre pra mim, Senhor, meu coração pra me caminhar. Glória a Deus. Eu quero fazer você um mestredor, filho. Aleluia. Glória a Deus. Pega teu pensamento onde eu estou. Que tudo no mundo diferente pode acontecer na tua vida. Santo, Santo é Deus. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Sai desse carabalso. Sai desse cativer. E eu quero lutar tua história, Becão, Paraná Sul. Aleluia. Vem! Vem correndo pra Jesus. Aleluia. Vem que ele tem pra você nessa noite, meu irmão. Porque tudo pode acontecer dentro da tua casa. Aleluia. Mas é que é a morte, Senhor. O inimigo tá querendo te derrubar, meu irmão. O inimigo tá querendo te levar pro carabalso que você não pensa ainda. Ei, sai desse carabalso. Vem. Vem correndo. Jesus, que tá te escolhendo, meu irmão. Glória a Deus. Ai, Jesus. Estou aqui. Tô chegando. Abre as portas pra mim, pra Senhor. Porque hoje eu quero a minha vitória. Eu quero que você esteja na minha vida, Senhor Jesus. Aleluia. Deus, que eu não der a tua história, minha irmã. Glória a Deus. Deus, aleluia. Seu pensamento tá lá na tua mão de Deus. Santo, Santo. Ei, Senhor. Deus tá preparando. Aleluia. Senhor, nem tá apunhalando lá. Ei. Ora pra aquele que tá apunhalando lá. Porque a minha dor está na tua mão. Ei. Abre teu coração porque Deus tem que falar com ti. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão. Maravilha. Não tem nada do mistério de Deus, viu? Aleluia. Ei. Escondendo as asas de Deus. É santo, santo. É desvendado o mistério. Oh, glória a Deus. Aleluia. O sangue do Senhor não pode vir. Aleluia. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Jesus Cristo vem. Glória a Deus. Jesus Cristo quer grudar na tua mão e não soltar mais. Oh, Senhor da glória. Ei, pastor. Vem no reino aí. Se prepara. Cadê a toca, hein? Aleluia. Cadê a toca? Glória a Deus. Aleluia. E Deus tá roubando o tema aqui. Não sei o que dizer. Mas ele prepara tudo certo e não é uma cena. Santo Deus, poderoso. É só entendo. Glória a Deus. Aquele que foi, volta. Glória a Deus. É poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sozinho você não está não, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor prepara setinho no momento certo. Glória a Deus. Setinho no momento certo. Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia A palavra de Deus diz Salmo 40 diz Esperou com paciência, meu Senhor Ele vai ser um binão para mim Aleluia Ele não ouviu o seu gravador esta noite Ele está ali, meu irmão Está difícil, não está? Glória a Deus, aleluia Está difícil, não está? Está difícil, aleluia Glória a Deus, aleluia Mas é desse jeito, meu irmão Repassando o período de prova Pelas barreiras Se não for desse jeito O nome do seu é desse Deus, meu irmão Aleluia Se não for desse jeito O inimigo põe a mão pelas costas O inimigo põe a mão pelas costas O inimigo põe a mão pelas costas Aleluia Aleluia Nova, nova, nova pode chegar e atingir O teu Deus está no negócio Aleluia Aleluia, glória a Deus, Senhor Aleluia Ei Aleluia É dessa maneira Glória a Deus É desse jeito, meu irmão É desse jeito, meu irmão Santo, Santo É teu nome, Senhor Glória a Deus É teu nome Nas trevas Nas trevas ninguém quer ir, não Nas trevas ninguém quer ir Sabe por quê? Ai, ai, ai Ninguém quer ir, eu não quero Ninguém quer ver O que tem nas trevas É só perdição É só imundiça Eu quero, vem Eu quero a luz Eu quero a luz Que é o caminho de Deus Aleluia Aleluia É maravilhoso, meu irmão É maravilhoso Quando a gente está lá nas trevas Nesse mundo Da perdição Fazendo com o inimigo Tudo fazendo De cavalo Montado nas nossas costas Carregando ele Para ir para cá Que não tem uma saída Não tem uma solução Para nossas vidas Para nossos problemas Aleluia Não dá nada, pastor, acontece Não dá nada, acontece Sabe por quê? Porque nós estamos perdidos lá fora, meu irmão Nós estamos perdidos lá fora Mas não tem uma direção Nós não temos um caminho certo Para nós caminhar Nós fica peda-lá Para nós ir para cá Pulando Ninguém, ninguém Canta, encanto Sem uma saída Mas não é medo O nome começa Abrir nossos corações Levar nossos pensamentos Ao tom do Deus A nossa história Começa a se mudar Olha Deus Deus começa a romper a montanha Aquelas portas que estão fechando Que não tem mais jeito Não tem mais solução, meu irmão Não tem como de entrar Você vai para um canto Vai para o outro Não encontra uma saída Está tudo desaparecendo Tudo desmoronado Ei Tem alguém na tua frente Quer começar a trabalhar na tua vida Santo é teu nome, Senhor Tem alguém na tua vida Está querendo desvendar O mistério Tem alguém na tua vida Quer queimar as pobres Quer queimar as enfermidades A setra, a maligna Aquele um Que não quer ver você ter vitória Aquele um Que quer ver você Sabe descomendido Ei Meu irmão Ei meu irmão Na tua frente Tem um varão de branco Glória a Deus Tem um anjo na direita Outro na esquerda Te perdoe o nosso sabote Para você ter vitória Ei meu irmão Abre teu coração Deixa ali Nos vídeos trabalhar Glória a Deus Aleluia Senhor Sem Deus Você não dá um pés A frente Sem os anjos Entram na tua vida Você não dá lugar nenhum Não tem como Não tem como Como é que Deus vai começar a trabalhar Se você não dá crédito Aleluia Glória a Deus Como é que Deus vai começar a agir Mudar tua história Mudar teu cativeiro Se você não abrir seu coração Senhor Como é que eu vou te servir meu Deus Aleluia Quem que eu faço Para chegar até ti Ei Presta atenção Aleluia Para você chegar até esse Deus Maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Orando E joinha a oração Santo E começar a cremar o nome Santo de Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aí as portas que estão fechadas Vai começar a se abrir meu irmão Já tô Santo é cremado Não sei o que eu vou te servir Eu tô falando isso meu irmão 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 Porque eu já passei por luta Santo Eu já passei por pôr Aleluia Eu não chego até esse Deus maravilhoso Glória a Deus até a nova 6 Eu tive que cair em cima de uma cama Pra chegar até esse Deus É dessa maneira Aleluia Não vem Livre Não vem livre Mas vem pegador Santo Pra você ver que Deus é Deus Na tua vida Ei Eu estou aqui hoje Pela permissão de Deus Porque tudo nesse mundo Eu já fiz Eu já vaguei Eu já andei Nesse Brasil de ponta a ponta Fora do Brasil Quatro países Eu já fui Santo Santo é teu nome Fiquei 18 anos Jogando profissional de bola De feito ânimo Jogando bola Viajando Trabalhando Ei Glória a glória a Deus Tudo que eu ganhei Não chegou em casa Rebra Presta atenção O que o inimigo pode fazer É verdade Presta atenção O que eu tenho na casa de Deus Fazer o que Deus queria É verdade Se você está no lado O inimigo vai estar arrebentando Dentro da tua casa Se você dá uma brachinha Tudo que você tem Desce Desce Você vai cair na sarjeta Meu irmão O que aconteceu comigo Eu glorifico esse Deus Aleluia Eu glorifico o seu saldo de Deus Que eu estou aqui hoje Que nós e na presença de Deus Só que eu Lá pra trás Eu não volto mais não Amém Aleluia Tudo que eu ganhei Não chegava em casa A minha família me esperava Eu não chegava em casa O dinheiro chegava até na metade Ei Jogando bola Recebi o salário Não chegava em casa Exato Santo é teu nome Minha família esperava Minha mãe esperava Em casa Onde esse menino estava Ligava Lá no clube Ele está tal lugar assim assim Eu estava Só que eu Eu não estava no clube Eu estava fazendo coisa Fui onde eu queria Na mesa de jogo É dessa maneira No dia seguinte Maria Aparece do lugar Ia para outro lugar Jogava bola Vinha embora Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Não chegaram em casa Ei Vou dizer pra ti Tudo que você tem Tudo que você tem Aleluia É Deus que deu Aleluia A presença de Deus Pra mim chegar Tem a presença de Deus De novo Ele me levar Lá em cima De uma cama Glória a Deus Aleluia Falou Pra você sair Daqui hoje Você tem que fazer um juramento Aí foi um juramento Certo Aleluia Aleluia Tudo que eu ganhei A metade O inimigo tirou E a metade E a metade Foi tirou Senhor Eu creio Daqui pra frente Tudo que eu ganhei É da tua presença Aleluia Foi o que aconteceu Foi a última vez Jogar bola A última vez Do Paraguai Eu dentro De um campo de bola Fiz a última Jurei pra mim mesmo E jurei Pro meu companheiro É a última vez Que você me vê Num campo de bola Eu vou fazer algo Diferente Não sei de que jeito Quem sabe Lá na frente É Deus Mas Santo Santo é teu nome Parei com tudo Irmãos Tentei Dentro do centro De Cabrombé Tocando tabaco Uma casinha de madeira De ter seis meses Olha só Minha mãe Minha mãe Meus parentes A maioria Tudo é evangelho Pastor Tudo, tudo Fazendo o que Deus Queria E eu caindo Nas trevas Fazendo O inimigo Queria Sendo escravo Mas quando Saiu um dia Deus me derrubou Por que Tem marte Quem que eu falei Pra ti Em cima daquela cama Eu abaixei Eu abaixei minha cabeça Sentado Lá em cima Batei naquele negócio A mão não levantava Pra nada A mão pesou A água Deferente Grutou Meus punhos Me segurou Pra mim não bater aqui Aleluia Você não vai bater Não tá conseguindo Mas você tem que conseguir Bater e sair Que só tem você Eu vou embora Pra minha casa Daqui de dentro Você não sai Você está selado Aleluia Eu sei nada Dentro de mim Pra falar Santo, Santo É teu nome Senhor Não saiu a voz Com aquela roupa branca Lá O braço de mim Sem ter força Pra sair voz A hora que saiu voz Foi Maravilhosa Aleluia Você não vai bater Eu só fazia assim Porque a voz não tá Algo diferente Estava segurando Não te garganta Pra não sair voz Aleluia Eu só vou anunciar Ei, você não vai bater A hora que saiu voz Eu falei assim Não Eu vou embora Santos Por que você vai embora? Eu vou servir Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Esse nome você não pode falar Que nem Posso falar Capê a missão de Deus Eu não tinha sabedoria Eu vi a sabedoria Na minha frente Ali Eu vou servir Ótimo Deus Daqui você não sai Daqui me ganho de tiro Sabe? Se você sair daqui De dentro É uma semana Algo de frente Vai acontecer com você Aí fora Um carro Vai passar por cima De ti Eu abaixei a cabeça Sem o que falar Por pra lá e pra cá Assim A hora que veio Eu falei Eu saio daqui Com a premissão de Deus Aleluia Ele deu uma semana Pro carro passar em cima de mim Sato Sato Vocês tem três dias Pra isso aqui pegar fogo Glória a Deus Aleluia 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 Olha só o que aconteceu Sato Sato Eu saí Não deu três dias Sabe o que aconteceu Presta atenção Vocês vão ver Tenha convívio de Deus Sem conhecer a palavra Não julga, viu? Ora Pra aquele homem que tá te punhado Pelas portas Pra Deus transformar Em vitória Presta atenção Sabe o que aconteceu? Uma casa de madeira Dava mais ou menos Uma data Inteira Um salão De madeira O filho Do chefe Pegou uma menina De dez anos Ele mexia com droga O que aconteceu? Presta atenção Pra vocês verem Os parentes daquela menina Não era coisa Eles tiraram Eles tiraram Eles tiraram Em catorze irmãos Tinha três moças Aquelas três moças Elas sobram Sobram A menina E o corte Os rapazes Pegaram gasolina Foram lá No dia de festa Tava cheio de carro Lá fora Todo mundo conhece Onde tem festa Naquilo lá Naquele salão É muito Que vai Só carro Do ano Só da minha Aleta Tacaram fogo Tacaram fogo Tacaram fogo Tá vendo? Dez dias Me deram Uma semana Mas eu servia Deus Estou aqui Pra glória de Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Por esse jeito Que aconteceu É dessa maneira Aí eu comecei A servir Esse Deus Maravilhoso Sabe que jeito Que eu ia Pra igreja? Não conhecia A palavra Eu gostava De andar De chinelo De dedo De short A camisa Era a camisa Fechada Sempre tinha Ser rasgado Aqui do lado Tudo Tudo E fazer Uma ovinha Aqui ó Bebora Era desse jeito Glória a Deus Aleluia Senhor O boné Ó meu irmão Eu tô contando O que Deus fez comigo Aleluia Aleluia O boné Era boné de marca Tinha que ser De marca mesmo E o boné Que toda vida Eu gostei de boné Tinha que ser Sobrando É só branco É só branco É só branco mesmo Aleluia E as roupas Que eu gostava De usar também Sabe que A gente Naquele tempo Do passado Não falava Não falava Nem metido A boia Né Tudo de marca Só que o negócio Só uma coisa Que eu nunca gostei Foi igreja Foi tênis Nunca gostei De tênis Era só sapato E quando foi um dia Minha mãe Meus parentes Tavam na igreja A minha mãe Falou assim Vamos na igreja Hoje Falei Um dia eu vou Um dia eu chego lá Só que eu Quando eu jogava bola Sempre eu tinha Uma dor assim Do lado Quando eu corri Eu tinha que dar uma parada Porque eu corri E eu não sabia Eu sabia Que eu tinha Essa dorzinha Presta atenção Quando foi um dia Falei pra minha mãe Falei mãe Tem até umas dorzinhas Aqui Nas plantadas Fiz Ei Eu tinha canso Nas costeiras Eu estou lá Deus me tirou Rapidinho Aleluia De lá Porque a hora Ia acontecer Pra minha vida Santo Santo É teu nome Essa dor É Pura É irmão Era perigosa Eu caio No meio De um campo Boca Ei Meus parentes Tudo Na igreja Quando foi um dia Dia de festa Na igreja Eu cheguei Fiquei atrás De um poste Assim Fineu de dedo Era camisa Branco Short branco Rasgado Com nozinha Assim Era desse jeito Boné virado pra trás Meu irmão Era desse Quando era assim Era chapéuzinho Pretinho De lá Meio metido Mesmo Glória a Deus Aleluia Metido a capoeira Taquindor Caratelo Eu sei tudo isso Eu Mas isso aí Deus já me Deu Preste atenção Cheguei atrás Daquele poste Fiquei Um pregador Desse lado Aqui Foi convidado Pra pregar Na igreja Eu fiquei lá Na hora da mensagem Ele falou Tem um filho De um irmão Dessa igreja Ele deu certinho Ele falou O tempo certinho Que eu fazia Jogador de bota Eu Já a gente comecei a despertar Falou até o tempo De santo ano Jogador de bota Santo é teu nome Meu Glória a Deus Centro de canobé Capoeira Capoeira Foi falando tudo Mão Glória a Deus Eu baixei a cabeça Comecei a experimentar Do poste Ele não tava me vendo Nem minha família Sabia que eu tava ali A rua tava entupindo De gente Não tinha como Chegar na planta Santo é teu nome Senhor O que que aconteceu Eu fiquei até aquele poste Ei irmão Você não vai vir aqui Jogador Eu baixo Tá batendo certinho Comigo Ei Zorão Sai de trás desse poste Aleluia Foi desse jeito Eu acabei de ver Santo Santo é teu nome Senhor Cheguei atrás da porta Vim lá Vim lá no meio Do povo Tava cheio de gente Fiquei desse jeito Assim Desce a lenda Deu na porta Deu na porta Igreja Foi tremendo Minha mãe Mãe olhou pra trás Começou a chorar Deve dar o mistério Ela começou a rodar Assim dentro da igreja Assim ó Foi rodando Rodando e pulando Glória a Deus Foi começando Foi começando E dando glória a Deus Aleluia Santo Santo Até agora Ei Zorão Quer que mesmo Mude a tua história Hoje Eu lhe vi a mão Vem à frente Eu fui andando Fazendo assim ó Que não mentava Ficar assim Deus foi me levando Tando aquele negócio Assim pra mim Era pra mim entrar De joelhos Aleluia Eu fui queimando Tentando segurar Não tinha jeito Igreja E o negócio Só ia pra baixo Assim ó Eu tentando A hora que eu joelhei Fui ter lá na frente Pastor De joelhos Ei Deus tá lidando A tua história hoje Ei De hoje em dia Você vai servir Assim mesmo Que está na tua vida Mante de punhalão Aquele que pegou fogo lá Foi permissão de Deus Eu chego os oitos Daquela cama Você não deu credo Você foi servir o outro Deus Mas deixe que eu sabedoria lá dentro Glória a glória a teu nome Se prepara O que Deus vai fazer Pra começar Ele falou assim pra mim A história é eu de mundo Soltam Pra você começar Você vê que eu sou Deus Você vai começar a volar meu nome Se prepara Pega uma caneta Um cadeiro Eu fiz assim Coloca na travesseira Do seu travesseiro Presta atenção Sem sabedoria da palavra de Deus Viu Cheguei em casa Jantei Peguei aquele caderno Coloquei lá Põe no caderno assim Deixei lá Falei Deus é Deus Ei Presta atenção O que Deus pode fazer com você Põe no outro dia Põe naquele caderno O primeiro versículo me levou O que foi? Agora dia 9 de dezembro Aí ele não tem O que vocês começaram Foi esse que eu não vejo Dez Dez anos Como é que vai ter lá Primeiro versículo De seis meses pra mim fazer esse loucão Eu gastei Um caderno inteiro Aleluia Um caderno inteiro Pra me fazer Esse louvor Sem ter sabedoria Escrevi um monte Não batia certo Glória, glória Não dava certo igreja Eu cantava ali Não dava certo Não dava certo A letra não rimava Eu falei Senhor Sem saber Sabedoria Foi assim que Deus me deu Primeiro eu indo E fui Meu irmão Você vai pra igreja Tô indo pra igreja Correndo Você arrumava Aleluia Tudo Tinha perdido tudo Sem dinheiro Já tinha perdido tudo Emprego As portas estavam fechadas Foi aí Preste atenção Pra quem tinha tudo Era dinheiro Era casa Ó meu irmão Não é fácil Não Fui perdendo tudo Fui perdendo tudo Pra me chegar hoje Nesse pé de Deus Glória a Deus Aleluia No pé de Deus No pé de Jesus Casei Fiquei mais 13 Pra 14 anos casado Ei Presta atenção A história mudou Mais uma vez Aleluia Glória a Deus Quase caí Quase caí Quase caí Nessa jeito Viu Foi desse jeito Viu Mas Deus Mudou minha história Pra me chegar até hoje É santo Santo é teu nome Senhor Tudo que eu tenho hoje Aleluia Glória a Deus Casei de novo Glória a Deus Já tem Presílio É uma benção de Deus Aleluia Glória a Deus Amém Fica em pé Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia 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 Jesus E você fica feliz Firme e forte Na presença de Deus Aleluia Deus está contigo As invejas É duro Não é fácil Ei Abre teu coração O que é teu Está guardado Nas mãos de Deus Aleluia Pega na mão de teu mão Nessa noite Aleluia 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 Jesus De madrugada eu colhei Teu joelho me odeio A busca da Deus Eu estava sofrendo Eu estava chorando De nada Quando eu percebi Uma coisa na minha Ele aí Deus chegou ali Sorriu pra mim E me falou assim Preciso de ouvir Estou com você Preciso de ouvir Não pode me abandonar Amor Cuidado Olha Amor Estou com você Não pode me abandonar Não pode me abandonar Não pode me deixar sozinho Aleluia Você não fica sozinho não Aleluia Nessa noite Glória Que eu acabei a sozinho Sozinho é inimigo Relaxado Obrigado Quando eu percebi Uma coisa na minha Era ele Jesus chegou ali Amor Glória Glória Aleluia Preciso de ti Não pode me abandonar Não pode me abandonar Não vou te deixar sozinho É Preciso de ti Olha aí Amor Amém Ei Por que Temas é assim? Por que Temas falou que eu não vou conseguir? Ei Jesus Cristo está aqui, minha irmã Jesus Cristo está quebrando As barreiras estão sendo difíceis Eu sei que não é fácil sentir esse teu Mas também Está difícil, meu irmão Ei Tem alguém na tua frente, minha irmã Tem alguém que está olhando pra ti nessa noite Tem alguém que está mudando a tua história Está mudando o teu carabal nessa noite Tem alguém aqui Que faz emoção nessa ideia, minha irmã Essa ideia é Jesus Cristo Até nunca morrer na cruz do calvário Pra você ter que ir embora Toma posse nessa noite Porque Deus está contigo nessa noite Ei Como, minha irmã Se a noite você cresce Se Deus prometeu Pra você ter vitória nessa noite Há muito tempo, minha irmã Confia nesse Deus maravilhoso Aleluia Aleluia, aleluia Sato, sato, sato é teu nome, Senhor Sato, sato é teu nome, Senhor Ei, velhão Aleluia Deus está falando contigo Glória a Deus Ele não está matando lá, não, viu? Ei Lá atrás, lá Tem alguém que não tem que deixar você Dá um passo à frente Tem alguém que está querendo te atingir pelas costas, meu irmão Sato, sato é teu nome, Senhor Só olha para frente Aquele alguém tem que vir lá e voltar para trás Aleluia Entra E olha e dá um termo de saída Que as portas estão fechadas É para ele E pra você estar aberto as portas, meu irmão Segue a frente Dá um passo Que Deus está contigo Nessa batalha Jesus, sato é teu nome, Senhor Vem Glória Deus diz assim pra ti nessa noite Segue eu Aleluia Eu quero fazer você Crer na minha palavra Sato é teu nome Vem É eu que mudo a história O homem tenta de toda maneira para mudar a história Ei Se eu não estremei a mão, nada acontece aqui Aleluia É eu O homem faz o que faz Eu quero o que fazer Glória a Deus Aleluia E não nasce E não tem pra nascer Sato é teu nome Eu que faço a você Ser um grande vencedor Glória a Deus Então a posse Amém, igreja Amém Uma salva de palma pra Jesus Ei Vamos debatir essa noite, viu No momento que você estiver orando Pega a minha vida Nosso nome de Deus Lembra do castigão Eu preciso também da oração De vocês Pra chegar até o trono de Deus Pra chegar a essa oração de vocês fazerem Pra chegar até lá no Paraná Aleluia Eu não sei o que pode estar acontecendo lá Mas Deus sabe Glória a Deus Aleluia Deus está contigo Ei Pega a tua vida para Deus Santo Santo é teu homem Senhor Porque tem Mas irmã Porque tem Que Deus não fala contigo Deus fala, viu Aleluia Vamos após essa menina Uma salva de palma pra Jesus O que é a prioridade do culto da palavra O que é a prioridade do culto da palavra É pra ganhar a alma Amém A nossa vida hoje é para Cristo Se você der um passo hoje para Cristo Esse culto vai ser o maior culto de uma vez Amém No dia de hoje Porque vai vir mais culto Se você levantar a mão e falar Eu quero aceitar Cristo Ele também vai te aceitar E vai mudar de novo Amém Que sabia Glória a Deus Tem uma alma pra aceitar Cristo Pra aceitar Ela está voltando pra reconciliar Amém Reconciliar com a igreja Amém Amém Deus tem propósito nesse lugar A rede que foi lançada aqui Até agora já está fazendo milagre Glória a Deus Aleluia A nossa irmã de Adia Quer reconciliar com a igreja Fazer uma nova aliança com Jesus Cristo Vem aqui pastor Santo, Santo É meu nome sim Vocês são os dois aqui Por favor Amém Amém Seu nosso Deus e nosso Pai Aí está tua selva dentro do teu altar Pai amado Aleluia Que não olhou para trás Nem para o lado esquerdo Nem para o lado direito Não olhou para o homem nem sua falha Mas olhou para o Pai amado Pelo pelo amor do céu Que busca homens e mulheres Que tem vontade e coragem E necessidade da presença de Deus Aonde ela coloca a planta dos seus pés E a palma da sua mão Multiplique e abençoa Que o Senhor seja Que o Senhor seja Pai amado e glorificado Na sua adoração Em seu louvor Em sua boca No seu trabalho Aonde ela colocar Pai amado Em seus olhos Que os seus olhos Sejam como estrela da aurora Em nome do Senhor Porque a tua palavra diz Que aquele que aceita Cristo O reconcilia com a graça do Senhor Esse verdadeiramente o ama O adora E coloca seus problemas Nas mãos de Deus Por isso Pai amado Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Aceitamos Pai amado A tua serva Pai amado Como membro Pai amado Aleluia do corpo de Cristo Em nome de Jesus Cristo Abençoe ela E a igreja com alegria Aplaude o Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que tem mais algo Mas o Senhor Que é a sua rei É Ele que será Amém Amém Aleluia Então vamos Nesta noite Eu quero dizer pra você Que o Senhor Está te esperando De braço Foi a palavra Foi pregada E semeada Amém Nós temos hoje também Dia da semana Priscila Como conhece a irmã Priscila E a pastora Priscila Aleluia São duas pessoas E uma só Glória a Deus Essas duas mulheres Porque elas exercem Duas funções Uma de pasteiro Na obra de Deus E uma de mãe Como já agradeceu Ao seu papai A sua mamãe Agora resta a nós Eu gostaria que a igreja Abraçasse ela Alicrã Parabéns 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 Aleluia Muitas felicidades, muitos alunos perdidas, o Senhor sabe o sono de diversão e humildades, muitos alunos de vida, muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades, muitos alunos perdidas, 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 Obrigado.